Música E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo galera Dessa vez estamos aqui para fazer uma review da câmera Nikon L830 que é a nova câmera do canal E agora vocês estão me vendo em Full HD gente Para quem não está olhando em 1080p, bota 1080p Mesmo se o seu computador for lagado, vai ficar lagado, mas vai ficar em 1080p que é Full HD Então bota aí gente Bom, e o que eu vou falar hoje? Que ela é vermelha, é uma cor muito bonita Ela tem foco automático, que é aquele tipo, se ficar perto ali ela foca automaticamente Ela tem diversas formas de foto para você fazer foto Tem aquelas de pôr do sol que fica preto e daí fica o sol mais vermelho que se destaca o sol Tem de alimento que foca um lugar só e de soca isso eu achei bem legal que destaca o fundo Eu vou estar deixando aqui na tela agora uma imagem que eu fiz do meu pezinho Ali que eu fiz com efeito de alimento Fica muito legal mesmo Bom, outra coisa que é um problema que algumas pessoas veem Que para mim não faz muita diferença Que é que ela não é a bateria, ela é a pilha Mas como eu tenho bateria, como eu já tinha a pilha recarregável não vai dar tanta diferença Mas para algumas pessoas tem essa diferença e dá problema às vezes Ela tem um flash bem legal, como todas as camisas tem, que tu aperta o botãozinho e levanta Ela tem 34 vezes de zoom, que é um zoom muito forte e se eu não me engano tem mais 12 do HD 34 vezes de zoom no Full HD Ela tem um visor móvel, ela só não vira todo, que não dá para se ver Que nem agora eu não estou me vendo, entendeu? Mas eu não queria mesmo muito disso, eu acharia legal Mas se não era o que eu estava procurando para dizer Ai, eu precisava disso Mas não precisa, entendeu? Para mim Ela fica muito grande quando dá o zoom, é muito legal Ela fica grandora assim E daí, tipo, é bem legal Ela é uma câmera mais pequena, ela não é grande Ela é pequenininha assim E daí ela é um pouquinho pesada Eu senti diferença da minha câmera antiga para essa no peso E também porque ela é pequena, né? Outra coisa Ela tem a lente de cristal Que é para dar melhor resolução e melhor foco nela, né? Uma melhor imagem para melhor qualidade, né? Ela é toda de borracha nessa parte que segura E eu acho que todas as câmeras, ou pelo menos a maioria, tem nisso também Ela tem 16 megapixels de imagem, né? Ela grava em Full HD, como eu já falei, 1080p Outra coisa que eu acho muito legal nela é que ela tem ali uma opção que você pode fazer para regular Você regula ali que daí vai ser tipo um filtro para tirar o som do vento, os ruídos, né? Mas, ao mais, ela é muito boa O áudio dela e a imagem dela fica incrível Vocês estão me vendo agora em Full HD Vocês olhem os vídeos antigos Não chega nem aos pés dessa imagem que está agora Se você não viu o unboxing dessa câmera, vai estar aqui na descrição também Na descrição também eu vou deixar um site Um site para que você pode ver mais configurações dela O site dela na Nikon Que você também pode comprar ela por lá Eu não comprei por lá, mas você pode comprar por lá Então foi isso, galera Espero ter ajudado vocês Recomendo essa câmera hiper para youtubers Que ela é uma câmera que cobriu todas as minhas necessidades, né? Que eu precisava de uma câmera que olhasse Full HD Que fosse bonita Porque bonita eu não ia precisar, mas bonita porque eu me sinto bem Eu precisava mesmo de uma câmera Full HD Então aí já estou feliz Ela veio também com uma tirinha assim Que você pode botar nela para poder levar no pescoço Que nem eu falei, né? No unboxing, tá? Você pode olhar aí o unboxing E muito obrigada, gente Então foi isso Valeu Tchau Ah! Valeu Pelos... Pelos 5 mil Eu esqueci de falar que ontem a gente atingiu os 5 mil visualizações Então foi isso, galera Agora realmente estamos indo embora Valeu Tchau